SEÇÃO II DA TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA PENA Art. 100. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do nobis índem. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal, a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. I. O condenado, em território estrangeiro, for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. II. A sentença tiver transitado em julgado. III. A duração da condenação, a cumprir o que restar para cumprir, for de pelo menos um ano, na data de apresentação do pedido ao estado da condenação. IV. O fato que originou a condenação, constituir infração penal perante a lei de ambas as partes. V. Houver tratado ou promessa de reciprocidade. I. O pedido de transferência de execução da pena de estado estrangeiro será requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais. I. O pedido será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo, e após exame de presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei, ou em tratado encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, para decisão quanto à homologação. II. Não preenchidos os pressupostos referidos no § 1º, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma vez superado o óbvio apontado. Art. 102. A forma do pedido de transferência de execução da pena e seu processamento serão definidos em regulamento. Parágrafo único. Nos casos previstos nesta sessão, a execução penal será de competência da Justiça Federal. Art. 103. A transferência de pessoa condenada poderá ser concedida quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade. § 1º O condenado, no território nacional, poderá ser transferido para seu país de nacionalidade ou país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse sentido, a fim de cumprir pena a ele imposta pelo Estado brasileiro, por sentença transitada em julgado. § 2º A transferência de pessoa condenada no Brasil por ser concedida juntamente com a aplicação de medida de impedimento de reingresso em território nacional, na forma de regulamento. Art. 104. A transferência de pessoa condenada será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. § 1º O condenado, no território de uma das partes, for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no território de outra parte, que justifique a transferência. § 2º A sentença tiver transitado em julgado. § 3º A duração da condenação a cumprir, ou que restar para cumprir, for de pelo menos um ano, na data de apresentação do pedido ao estado da condenação. § 4º O fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambos os estados. § 5º Houver manifestação de vontade do condenado, ou quando for o caso de seu representante. § 6º Houver concordância de ambos os estados. Art. 105. A forma do pedido de transferência de pessoa condenada e seu processamento serão definidos em regulamento. § 1º Nos casos previstos nesta sessão, a execução penal será de competência da Justiça Federal. § 2º Não se procederá a transferência quando inadmitida a extradição. CAPÍTULO IX DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS Art. 106. Regulamento disporá sobre o procedimento de apuração das infrações administrativas, e seu processamento e sobre a fixação e a atualização das multas, em observância ao disposto nesta lei. Art. 107. As infrações administrativas previstas neste capítulo serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurados ao contraditório e à ampla defesa, e observadas as disposições desta Lei. § 1º O cometimento simultâneo de duas ou mais infrações importará cumulação das sanções cabíveis, respeitados os limites estabelecidos nos Decisos 5 e 6 do art. 108. § 2º A multa atribuída por dia de atraso ou por excesso de permanência poderá ser convertida em redução equivalente do período de autorização de estada para o visto de visita, em caso de nova entrada no País. Art. 108. O valor das multas tratadas neste capítulo considerará, inciso I, as hipóteses individualizadas nesta lei. Inciso II. A condição econômica do infrator, a reincidência e a gravidade da infração. Inciso III. A atualização periódica, conforme estabelecido em regulamento. Inciso IV. O valor mínimo individualizável de cem reais. Inciso V. O valor mínimo de cem reais e o máximo de dez mil reais para infrações cometidas por pessoa física. Inciso VI. O valor mínimo de mil reais e o máximo de um milhão de reais para infrações cometidas por pessoa jurídica por ato infracional. Art. 109. Constitui infração, sujeitando o infrator às seguintes sanções. Inciso I. Entrar em território nacional sem estar autorizado. Sanção, deportação, caso não saia do País ou não regularize a situação migratória do prazo fixado. Inciso II. Permanecer em território nacional depois desgotado o prazo legal da documentação migratória. Art. 109. Sanção. Multa por dia de excesso e deportação, caso não saia do País ou não regularize a situação migratória no prazo fixado. Inciso III. Deixar de se registrar dentro do prazo de 90 dias do ingresso no País, quando for obrigatória a identificação civil. Sanção multa. Inciso IV. Deixar o imigrante de se registrar para efeito de autorização de residência dentro do prazo de 30 dias, quando orientado a fazê-lo nº 5, pelo órgão competente. Sanção multa por dia de atraso. Inciso V. Transportar para o Brasil pessoa que esteja sem documentação migratória regular. Sanção multa por pessoa transportada. Inciso VI. Deixar a empresa transportadora de de atender a compromisso de manutenção da estada ou de promoção da saída do território nacional de quem tenha sido autorizado a ingresso condicional no Brasil, por não possuir a devida documentação migratória. Sanção multa. Inciso VII. Furtar-se ao controle migratório na entrada ou saída do território nacional. Sanção multa. Art. 10. Art. 110. As penalidades aplicadas serão objeto de pedido de reconsideração e de recurso, nos termos de regulamento. Parágrafo único. Serão respeitados o contraditório, a ampla defesa e a garantia de recurso, assim como a situação de hipossuficiência do migrante ou do visitante. Parágrafo único. Parágrafo único. Obrigado.